A METALEIRA DO VAPÔ Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Nem eu, nem ela tem vergonha na cara E gostar de se iludir Depois que ela aprovou Não sai mais de cima de mim Ela abandonou o certinho Pra ficar com o Zé Rani Não quer sair em cima de mim É que ela gosta dos cachorros No meu rio descarado Ela não senta, senta, senta E eu não tá, tá, tá É que ela gosta dos cachorros Do raqueiro descarado Ela não senta, senta, senta E eu não tá, 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 tá É que ela gosta dos cachorros Do raqueiro descarado Ela não senta, 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 rindo Ela gosta dos cachorros do no rio Ela não senta, senta, senta Límpido grave, o fera do outro Olha o swing do zaqueiro Ela quis se envolver comigo Mesmo sabendo que eu sou perigo Mesmo sabendo que eu não quero nada Nem eu, nem ela, tô perdendo a cara E gostar de se iludir Depois que ela pro rio Não sai mais de cima de mim Ela abandonou o certinho Pra ficar com os errados Não sai mais de cima de mim É que ela gosta dos cachorros do no rio Ela não senta, senta, senta E eu não tchau, tchau É que ela gosta dos cachorros do no rio Ela não senta, senta, senta E eu não tchau, tchau É que ela gosta dos cachorros do no rio Ela não senta, senta, senta E eu não tchau, tchau É que ela gosta dos cachorros do no rio Ela não senta, senta, senta Pernambuco, vaquejada Rala, salatroz Alô, Zanunes, alô, Henrique Nunes Ô, Diego, né? Campeão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau